Os dados apresentados pela diretoria da ARSP, Agência de Regulação de Serviços Públicos, são alarmantes. Até o dia 5 deste mês foram contabilizadas 48 tentativas de suicídio na terceira ponte só este ano. Três pessoas morreram, mas a preocupação que gerou a necessidade de instalação de um dispositivo de segurança na terceira ponte vai além das pessoas que tentam contra a própria vida. A gente entende aqui no Estado de Pelo Santo, com a agência reguladora, com o governo do Estado, que é necessário preservar a vida em todas as suas faces. Preservar a vida de quem, tristemente, quer atentar contra si na terceira ponte, mas também a vida das pessoas que precisam trafegar na ponte, inclusive, para tratar da sua própria saúde. Ontem foi um dia triste na Grande Vitória, as pessoas ficaram paradas por mais de oito horas e os poderes públicos, a sociedade, tem que estar sensível a esse problema. Há três anos a diretoria vem avaliando e testando projetos diferentes de dispositivos de segurança. A barreira de vidro, primeira opção avaliada, foi inviabilizada principalmente pelo alto custo. Esse aí é o protótipo aprovado na última quinta-feira. Dois metros de cabos rígidos com lanças na parte superior serão instalados sobre o guarda-roda. No ano passado, a RodaSol apresentou quatro conceitos. O primeiro conceito era de uma estrutura translúcida que não se mostrou tecnicamente viável, por condições financeiras e, inclusive, por condições técnicas também. Nós percebemos que, ao instalar um vidro, por exemplo, esse vidro teria que ser instalado de maneira que impedisse vandalismo. Lembrando que a terceira ponte é um local de manifestação política, inclusive. A gente teria que ter ali uma lâmina de oito milímetros, mais uma lâmina de oito milímetros, totalizando dezesseis milímetros, ao longo de mais seis quilômetros de via. Isso tornaria absolutamente cara a proposta, sem dizer o desconforto climático, a resistência ao vento. Nós evoluímos para um segundo conceito. Esse conceito envolve a instalação de haste metálica sobre o guarda-rodas, sobre o guarda-corpo da ponte, ou seja, aquela estrutura lateral, e alguns cabos na posição vertical. O que a gente está escolhendo é esse conceito? Porque ele se mostrou economicamente mais vantajoso e porque ele também mantém, na medida do possível, o cone de visualização para o Convento da Penha e para a Bahia de Vitória. Na próxima segunda-feira, a Arsp abre uma consulta pública, onde toda a sociedade civil será convidada a fazer contribuições a esse projeto inicial. Serão consideradas as questões de segurança, de viabilidade financeira e de visualização dos pontos turísticos de Vitória e de Vila Velha. Durante esse período, a sociedade vai estar convidada, seja por meio de instituições como o CREA, como o ORB, enfim, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, ou seja, pessoalmente, para fazer suas contribuições em relação à qualidade estética, em relação aos custos envolvidos ou a qualquer questão envolvida no projeto. O projeto, estimado inicialmente em 15 milhões de reais, será custeado pelo governo do Estado, já que a instalação de dispositivos de segurança não está prevista no contrato da Rodossol. A gente aguarda esses primeiros 15 dias de contribuição. Teremos depois mais 15 dias, pelo menos, para que a própria agência reguladora, o DR, faça o tratamento das contribuições, analise as contribuições. Feito isso, então, a gente envia para o DR e o DR vai promover uma licitação. A partir do momento em que for contratado, a previsão é de que a obra seja executada em seis meses. E por que seis meses? Porque a obra será necessariamente executada nos períodos noturnos, nunca no período do dia, sempre no período da noite.